Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre o visto EB-5. Faz tempo que eu não gravo um vídeo sobre EB-5 aqui, muita gente tem perguntado pra gente, até porque voltou aquela vontade de fazer EB-5. E eu sempre digo aqui pra vocês que eu prefiro explicar como a coisa funciona, porque explicando como funciona você vai entender melhor. E você entendendo melhor, você além de ajudar o nosso trabalho, você também evita fazer algum tipo de besteira. Então vamos lá, vamos falar sobre EB-5. O que é o visto EB-5? Vou contar a história, vou falar as modalidades, valores, regras, fiscos, cautelas, e eu vou dar a minha opinião no final pra vocês. Se vale a pena fazer um EB-5 ou não vale a pena. Vamos lá. Vamos contar a história. Primeiro, o programa EB-5, o EB, na verdade, é Employment Based, são as iniciais de Employment Based, então ele é o Employment Based Fifth Preference. Ou seja, ele é o Employment Based, um visto, que não é visto, a gente vai chegar lá depois, que é baseado na quinta preferência e, como todo EB, ele é um Employment Based. Ou seja, ele é baseado numa oferta de emprego ou numa geração de emprego. Todo EB é baseado em emprego. Certo? É um visto de imigrante que oferece aos investidores estrangeiros a oportunidade de obter um Green Card nos Estados Unidos. Simples. A modalidade foi criada em 1990 como parte da Lei de Imigração, com o objetivo de estimular a economia através da criação de novos empregos por meio da atração de capital estrangeiro. Ou seja, vocês vão chegar lá no final e vocês vão perceber que esse valor, na verdade, para os Estados Unidos, ele representa pelo menos três vezes mais o que você está investindo. A gente vai chegar lá e vai explicar isso pra você. Consequentemente, é um grande negócio pra economia americana. Quem acha que o EB-5 é simplesmente concessão de Green Card, é a concessão de um benefício pra pessoa investir aqui, ele está enganado, tá? O investimento tem muito mais retorno para os Estados Unidos do que as pessoas imaginam. Vamos pra frente. 1990 era o ano, tá? O Congresso americano aprova a Lei de Imigração de 1990, que inclui a criação do programa EB-5. O programa visa atrair investidores estrangeiros que podem investir um mínimo de um milhão de dólares, ou seja, naquela época a intenção era um milhão de dólares de investimento, sendo que se fosse numa TEA, TEA o que que é? É Targeted Employment Area. Se fosse numa dessas áreas de alvo para desenvolvimento de empregos e crescimento e desenvolvimento regional, se investir em uma dessas áreas, o valor seria de 500 mil dólares, tá? Em uma nova empresa, que seria um centro regional, criar e preservar pelo menos 10 empregos em tempo integral para trabalhadores americanos ou residentes legais para aquele determinado empreendimento, certo? Ou seja, a pessoa investia 500 mil dólares, ou um milhão, se fosse fora da área de TEA, ou fora dessas áreas de interesse, colocaria 500 mil dólares ali, teria, esses 500 mil dólares teriam que ter a capacidade de gerar pelo menos 10 empregos em tempo integral, para americanos ou residentes. Em 1991, o Serviço de Imigração e Naturalização dos Estados Unidos começa a implementar o programa EB-5. Em 92, é introduzido o programa piloto de centros regionais, ou seja, foi quando eles começaram a estruturar a questão dos centros regionais. Por que que eu quis contar essa história pra vocês? Pra vocês verem como, desde o início, essa história de centro regional sempre foi um caos, tá? E aí eles começavam a gerar fundos para fazer a gestão e implantação desses projetos dos centros regionais. O que que eram os centros regionais? Eram empresas previamente analisadas, com business plans previamente analisados pela imigração, que eram autorizados para poder fazer determinado tipo de trabalho ou desenvolvimento. Naquela época teve um monte de coisa, né? Se vocês forem olhar aí, um dos projetos que ficou super famoso aí foi a expansão do aeroporto de Nova York, que tivemos a reforma do pier do Navy na Califórnia, tivemos um monte de projetos. Inclusive projetos particulares, como construções de hotéis, cisortes, condomínios e várias coisas, tá? E de 93 a 2000, o programa EB-5 e o piloto de centros regionais atraíram um número moderado de investidores, ou seja, ainda não estava bombando. E o governo queria que isso daqui realmente fervesse, fervesse, que isso aqui realmente fosse uma fonte de captação significativa para os cofres, não públicos, mas que trouxessem emprego, geração de emprego, geração de novidades, geração de novos negócios, criação de expansões em cidades que eram consideradas cidades pequenas. No entanto, surgiram problemas com fraude e abuso. Aí começou a coisa, por isso que eu quis colocar isso. Se vocês olharem aqui, entre 93 e 2000, nós tínhamos um número grande. Esse número cresceu muito depois, eu vou chegar lá. Mas nós tínhamos um número grande. Mas como era tudo muito plano piloto, era coisa muito teste, estavam vendo o que ia acontecer. Óbvio que os oportunistas chegaram, e óbvio que esses oportunistas ganharam dinheiro em cima. Em 2002, o Congresso renova o programa piloto dos Centros Regionais por mais cinco anos, reconhecendo seu potencial de atrair investidores. Em 2003, a USCIS substituiu o INS, assumiu a responsabilidade do programa EB-5. Em 2005 a 2009, o programa começa a ganhar mais popularidade. Aí sim, em 2008, 2009, foi onde a gente começou a ter muitos interessados no programa EB-5. Por quê? Porque do início até aqui, a gente tem aí quase, quase, quase não, até um pouco mais de dez anos. E só lastrou. E muitos chineses, muitos indianos, muitos paquistaneses, e gente do mundo inteiro, mas muitos dessas três nacionalidades, começaram a perceber, poxa, essa é a chance que eu tenho de colocar 500 mil dólares, esperar aí dois, três, quatro anos, pegar meu green card e me mudar com a minha família. Eu vou me livrar desses problemas que eu tenho aqui no meu país. vou sair fora. E foi onde começou a bombar isso aqui. Entre 2005 e 2009. Em 2009, nós tivemos a crise de 2008. Isso teve um impacto gigantesco. Por quê? Porque quando as pessoas começaram a perder financiamentos bancários na crise de 2008, muitos enxergaram os projetos de EB-5, que muitas vezes, na verdade, a grande maioria das vezes, são projetos imobiliários, como um grande investimento. Então, eles começaram a usar o EB-5, não só como uma possibilidade de sair do país e fazer um investimento seguro dentro de um centro regional, como também se proteger da crise. 2011 a 2015, essa época eu peguei bem dos EB-5 aqui. Essa época aqui eu senti muito. Antes, até 2008, era algo mais ou menos para a gente. De 2008 em diante, foi onde bombou. Até 2015. O programa EB-5 experimenta um crescimento significativo. O número de petições aumenta drasticamente, impulsionada por um bom investimento em sete regionais, principalmente em Nova York, Miami e Los Angeles. Foi exatamente isso que aconteceu. Entre 2009 e 2015 foi onde bombou o EB-5. Nós fazíamos muitos, muitos, muitos EB-5 mesmo. E aí foi onde eu comecei a pegar um pouco da manha do EB-5 para o lado negativo. Por quê? Nós começamos a perceber que muitos centros regionais, eles estavam oferecendo coisas que eles não conseguiam entregar. E aí eles começavam a ter um monte de problemas. E nessa época foi onde eu fiz as parcerias que eu tenho até hoje, que são 300 regionais, eu só trabalho com eles, eu vou explicar para vocês depois por quê, mas eu só trabalho com eles por N razões e são os que eu considero mais seguros. Chegou uma época aqui que nós tínhamos 2.300 centros regionais, mais ou menos, 2.239, se eu não me engano, era alguma coisa assim. E em três anos caíram para 300. Ou seja, 2.000 quebraram, faliram ou fecharam as portas. E foi um negócio absurdo, porque muita gente ficou sem receber dinheiro. E aí eu vou explicar para vocês como vocês podem evitar que esse tipo de coisa aconteça. Em 2016, 2009, continuavam as inovações temporárias. Foi aquela época que começou, ah, renova mais um ano, renova mais um ano, renova mais um ano, renova mais um ano, até que fosse feita a reforma. E em 2019 veio essa reforma. Foi a primeira reforma significativa depois da criação. Depois disso houveram N brigas ali. Vai para oitocentos, vai para novecentos, vai para um milhão, vai para um milhão e cinquenta, vai para um milhão e oitenta, vai para um milhão e sessenta. E começaram a discutir isso daí. Teve também uma série de discussões na questão das TEAs, que são as Target Employment Areas. Muitos usavam aí a tabela antiga, aquele mapa antigo. Aí o SIS parou de usar aquele mapa antigo e começa hoje a exigir algumas pesquisas de mercado para poder comprovar que aquilo ali é uma TEA. e diversos outros fatores que a gente vai falar um pouco mais para frente aqui. Mas em 2022 o programa é reautorizado com o EB-5 Reform and Integrity Act de 2022, que fez várias reformas. E é o que nós temos hoje. Certo? Vamos agora propriamente dito. E eu vou falando bem rápido para esse vídeo não ficar longo. Tá? Então vamos lá. Eu espero que vocês estejam entendendo. Se vocês não entenderam, voltem a tela, congelem a tela e vocês vão ler o resuminho que eu fiz aqui. Certo? Bom, primeiro, EB-5 não é visto. Nenhum EB é visto. A INA, Immigration and Nationality Act, chama de visto por uma questão de denominação. Mas a própria INA traz como definição de visto o stamp no passaporte concedido pela autoridade consular dentro da sua jurisdição. Essa é a definição exata de um visto. Como nenhum EB concede visto, porque ele concede um green card, ele não tem a característica de stamp de visto. Tá? Então EB-5. Nenhum EB é visto. Agora você já sabe disso. E se alguém falar para você, é visto, você vai falar, não, o Daniel falou que EB-5 não é visto por causa disso. Certo? Então vamos lá. Vamos chamar de visto, porque a INA chama de visto. Erroneamente. O legislador não tem que conhecer de direito, até porque ele foi antagônico na própria definição legal que ele mesmo criou, mas vamos chamar de visto para ficar fácil para as pessoas entenderem. O EB-5 direto, também conhecido como EB-5 ativo. Qual é? É aquele onde você monta o seu business e você coloca o dinheiro integral, hoje 1 milhão e 50 mil dólares, no seu negócio. De uma vez. e você precisa demonstrar que você criou 10 vagas de emprego de forma integral durante o período do EB-5. Eu costumo dizer 2 mais 2, tá? 2 anos mais 2 anos. 2 anos pela restrição do green card, que o primeiro green card do EB-5 vem com 2 anos de restrição. Eu vou explicar lá na frente também para vocês o passo a passo. E depois mais 2 anos para que você retire essa restrição do seu green card. E o EB-5 indireto, também conhecido como EB-5 passivo, onde você coloca o seu dinheiro, no caso 900 mil dólares, em um centro regional já previamente aprovado pelo governo, tá? Esse centro regional, para você aprovar um centro regional, eu já fiz, eu, eu mesmo, já fiz 4 projetos de centros regionais, tá? Quase nós fizemos o quinto, mas o quinto não acabou, não dando certo com um dos investidores, nós achamos melhor não fazer, ficava muito inseguro, eu não gosto de trabalhar com uma margem de risco muito grande, eu achei melhor não fazer, mas nós fizemos 4. É um caos para você montar, tá? Você precisa ter centro regional, não o direto, o indireto, você montar o indireto. Você precisa ter capital privado, público e, perdão, privado, financiamento bancário e o EB-5. E a captação de EB-5. Você precisa ter o mix de 3 tipos de investimento. Você precisa ter aprovação, você precisa ter a determinação da TIA, você precisa ter as autorizações do município, do estado, da federação, de tudo. É bem complexo montar um centro regional. Porém, e aí aqui vem um problema, porém, quando as pessoas montam centros regionais, alguns já estão meio escolados e eles fazem alguns números meio maquiados. E aí é que mora o perigo. Tá? A gente vai chegar nisso lá pra frente. Então vamos lá, vamos só dividir. direto, negócio é seu, dinheiro é seu, você vai gerenciar, você vai coordenar, você vai gerar 10 vagas de emprego. Indireto, você coloca o seu dinheiro num centro regional e esquece. Deixa rolar, ele vai cuidar de tudo isso aqui pra você. Certo? E 1 milhão e 800 mil é pra áreas de não TIAs, ou seja, áreas de não desenvolvimento. Tá? Que não estão dentro da área de desenvolvimento. Perdão. Regras do investimento EB-5. Primeiro, montante investido. Você precisa comprovar o investimento imediato em uma das modalidades exigidas. Seja o direto, seja o indireto. Áreas de emprego alvo. TEA, Targeted Employment Area. As TEAs são áreas rurais ou áreas com altas taxas de desemprego. Não é difícil você arrumar isso, principalmente se você fizer mapeamento microregional. Tá? Essas áreas eram definidas pelo USES, tem como critérios específicos para a qualificação. Hoje as regras seguem parâmetros atuais de mercado, foi o que eu falei um pouco antes pra vocês, e podem mudar de acordo com o momento econômico, migração populacional, geração regional de empregos e etc. Número de empregos. Vocês precisam gerar pelo menos 10 empregos em tempo integral pra trabalhadores americanos ou green card holders ou com autorização de trabalho dentro de dois anos após a entrada do investimento com visto EB-5. Regra geral, 2 mais 2, que foi o que eu expliquei pra vocês. Dois anos mais dois anos. Tipos de empregos. Os empregos podem ser diretos, criados diretamente pelo negócio no qual o investimento é feito, ou indiretos, ou seja, a consequência daquele negócio onde você criou aquela vaga de emprego. Por exemplo, você monta um centro de logística, de distribuição. Você vai ter ali seis trabalhadores diretos, mas quantos indiretos vão trabalhar ali? Quantas pessoas vão estar fazendo a questão da manutenção dos caminhões, manutenção elétrica, hidráulica, manutenção do prédio, o comércio ali local que vai se beneficiar, vai vender mais comida ali, o restaurantezinho, a padaria. Tudo isso entra como trabalhos diretos e indiretos, desde que esteja diretamente relacionado com aquilo que você está fazendo. Certo? Requisitos dos processos de centros regionais. Isso aqui é onde pega, eu quero que vocês prestem atenção, por favor. Primeiro, publicação de relatórios regulares. O centro regional tem que publicar relatório fiscal, tributário, contábil e tudo mais regularmente. Geralmente, a cada 90 dias. Ah, mas eu não estou recebendo o meu. Entre em contato com o seu centro regional e exija que ele te preste contas disso daqui. Tá? É muito importante. Segundo, auditoria e supervisão. Ele precisa, o centro regional precisa publicar um relatório de auditoria pelo menos uma vez por ano. Divulgação de informações. Tudo aquilo que o centro regional fizer, ele precisa divulgar para todos os investidores. Qual é o grande problema que eu já vi acontecer? Centros regionais, eles primeiro captam dinheiro, depois eles vão tentar começar a obra. E nós temos diversos casos de obras que nem sequer começaram. E aí começa aquela briga para devolver o dinheiro dos aplicantes. E aí, se você pega o dinheiro de volta e a obra não aconteceu, o que acontece com o seu green card? Ele não sai. Seu processo é negado. Escolham com muito critério os centros regionais. Conversem com um advogado antes de ir com o centro regional. Não é o contrário. Eu vou explicar isso lá para frente para vocês. Seleção do investimento. Decidir se o investimento será direto ou indireto através de uma empresa ou de um centro regional. Fundamental a orientação de um advogado da sua confiança. Por que advogado da sua confiança? Vou explicar para vocês. Muitas pessoas vão para o centro regional e ouvem aquele... Quando um centro regional vai vender um projeto para você, ele obviamente vai mostrar o melhor do projeto. Ele não vai te mostrar o pior do projeto. Ele vai te mostrar tudo aquilo que você tem de positivo e não aquilo que você pode ter de negativo. E quando ele te indica um advogado, geralmente esse advogado, primeiro, ele está impedido de te defender. Ele pode preencher o seu formulário, mas ele está impedido de te defender. Por que? Ele vai ter conflito de interesse. Certo? Ponto um. Ponto dois. Esse advogado, ele muitas vezes já tem parceria com o centro regional. Talvez ele receba uma verba de marketing, talvez ele não receba nada. Depende. Tá? Mas, geralmente, esse advogado, ele vai te estruturar em cima daquilo que o centro regional, que é o indicador dele, que é de onde ele veio, que é interessante. Ele não vai descer a lei em cima de um centro regional que indicou um cliente para ele. Ele não vai. Ele não vai. Se você precisar bater no centro regional por qualquer razão, ele está impedido legalmente de fazer isso, porque é antiético, é contraditório isso, é conflito de interesse isso. Ele não vai poder fazer. Ele vai ter que te indicar um outro advogado e esse outro advogado vai te cobrar para fazer isso. Tá? Então, peguem um advogado da sua confiança. O seu advogado te indica o centro regional, não o contrário. Certo? Apresentação da petição do 526. O 526 é a apresentação do formulário que você vai colocar ali todos os seus dados, todos os dados do projeto, tudo aquilo que você está fazendo sobre o EB-5. Certo? E hoje, o 526 permite para você fazer o ajuste de status imediato. Ou seja, você pode protocolar o 526 e já pedir uma autorização temporária para morar nos Estados Unidos enquanto seu processo é julgado para ter autorização de trabalho e autorização de viagem durante o processo. Tá? Antes não era. Agora é. Aprovação da petição 526. Uma vez aprovada essa petição, se você já estiver nos Estados Unidos, você pode já fazer o seu ajuste de status. Se já tiver andamento, possivelmente vão marcar a entrevista, exame médico e vão conceder o green card temporário para vocês. Se vocês estiverem fora, vão marcar o NVC, vai marcar uma entrevista consular para vocês. Vocês vão pegar o Visa Packet e entram nos Estados Unidos com ele. Admissão de green card condicional. Ao ser admitido nos Estados Unidos, o investidor receberá um green card condicional válido por dois anos. Sim, o primeiro green card que vem para vocês é um green card com uma condição de dois anos. Depois de dois anos, você precisa colocar outra petição para pedir que eles retirem essa condição de dois anos e te deem o green card de dez anos. Por que isso acontece? Para ver se o centro regional está mantendo o número de empregos, o desenvolvimento e a obra está concluída. apresentação da petição do 829. Dentro dos 180 dias, 90 pela regulamentação, antes do término do período de residência condicional, ou seja, dos dois anos, o investidor deve apresentar o 829 para pedir para remover a condição de dois anos e vir o green card definitivo de dez anos. Certo? Aprovação do 829. Se a imigração aprovar, está tudo certo com o centro regional, gerou os empregos, gerou o desenvolvimento, gerou tudo aquilo que se comprometeu a fazer, vai ser retirada a condição e vai ser concedida a você um green card de dez anos. Etapas do processo. Primeiro, juntar todos os documentos necessários do aplicante. Um ponto super importante. É importantíssimo demonstrar a origem dos fundos. Este é o coração de um processo de EB-5. Se a pessoa não tiver origem do dinheiro, se ela não tiver como justificar de onde veio o dinheiro, se ela não tiver como explicar de onde veio o dinheiro, não vai ter como, vai travar o processo. A imigração não vai aprovar. Então, por exemplo, eu juntei, sei lá, um milhão de dólares. Ah, eu vendi uma casa, vendi dois terrenos que eu tinha, vendi um carro, a soma disso deu um milhão de dólares e eu tenho aqui o recibo de venda de tudo isso. Ok. Mas como que você adquiriu essa casa? Ah, eu adquiri essa casa porque eu recebi de herança, porque veio de um inventário, porque eu comprei com um dinheiro que tinha no meu imposto de renda. Você precisa desenhar tudo isso, de onde veio o zero até onde foi o um milhão. Certo? Precisa estar desenhado isso daí. É um documento que se faz durante a elaboração do EB-5. Geralmente, a gente faz em parceria com algum contador ou algum economista que vai poder dar uma estruturada bem nisso e aí sim você está tranquilo. Certo? Documentação completa da empresa que receberá o planejamento, os fundos e o planejamento de investimento, ou seja, o centro regional. Documentação completa do centro regional com business plan, forma de investimento, como será gerido, como será gasto, quantos empregos serão gerados e etc. Plano de negócios detalhado, obviamente, do centro regional. Documentação de cumprimento de todos os requisitos da criação de empregos diretos e indiretos, bem como organograma ano a ano. Ou seja, o centro regional é obrigado a fornecer todo ano o relatório de gastos, de empregos e a projeção para o ano seguinte. Riscos e cautelas. Vamos lá. Aqui é importante. Problemas mais comuns. Contrato de loan e equity. Por que eu falo isso para vocês? Porque em 2014 algumas pessoas vieram me pedir, vieram me consultar para a gente fazer EB-5 em um centro regional de Orlando. Eu não vou falar o nome dele aqui, tá? Nem existe mais. E eu falei, olha, eu sou contra isso. Por quê? Eu já tinha recebido a documentação desse centro regional. Eu não acreditava nisso. Eu achei muito esquisito a forma com que aquilo ali foi feito. Parecia muito, muita pirotecnia no centro e o fundo que era o gestor do centro, que era onde as pessoas iam fazer o investimento, ele estava muito obscuro. Então eu achei esquisito isso, tá? E aí, essas pessoas, anos depois, o ano passado, nós entramos, inclusive, com uma class action contra esse centro regional. Sete pessoas nos procuraram, contrataram o escritório, o escritório entrou com uma class action contra eles, uma ação civil pública. Vamos chamar assim para vocês entenderem. O que aconteceu? Eles pegaram os investidores e falaram assim, olha, tá aqui o contrato. Indicaram o advogado deles, ou seja, o advogado deles pega aquele pacote e fala, assina aí, toma, e joga, né? Nem todo mundo entende inglês, principalmente contratual, perfeito? Nem todo mundo tem a experiência de ler cada caso e nem todo mundo sabe o que significa aquilo. Eles fizeram as pessoas assinarem dois contratos simultâneos, um de loan, que é de empréstimo, e um de equity, que é de participação social, tá? Pegaram o investimento, colocaram nesse centro regional, esse centro regional tomou um empréstimo, na época eu acho que eram 150 milhões de dólares de um banco, colocou em nome desse gestor do investimento, não do centro regional, não do empreendimento, tá? Investiu, empreendeu, tal, voltou, agora a hora de devolver o dinheiro para vocês. Gente, é o seguinte, eu preciso fazer um chamamento de capital aqui, porque o empreendimento ainda não gerou lucro, nós temos uma dívida aqui de 150 milhões com o banco, a gente precisa pagar, e sinto muito, vocês assinaram um equity, eu preciso fazer um chamamento de capital. Então, ou vocês investem, agora, mais um milhão cada um aqui no centro regional, ou, não tem problema, eu não devolvo os 500 mil que vocês colocaram, naquela época era 500 mil, eu não devolvo os 500 mil que vocês colocaram e tá tudo certo, a gente paga essa conta aqui, a gente absorve isso e vocês ficam com o green card. Muitas pessoas toparam, acabaram fazendo um acordo ali por um valor ridículo de retorno, ah, não, pô, mas pelo menos um pouco, aí devolveram um terço disso aí, um pouco mais de um terço disso aí, e, ah, não, então deixa quieto. E a gente percebeu que aquilo ali foi um grande esquema que foi criado maliciosamente para se fazer, tá? Aí, eu explico para vocês por que que isso aconteceu? Primeiro, era obrigação do advogado perceber, opa, tá até saindo aqui, era obrigação do advogado perceber isso aqui? Claro que era, eticamente, eu acho que o advogado deveria ter alertado o cliente, ó, ou você assina um contrato de loan ou um de equity, você que sabe, mas os dois simultaneamente, e deixar na critério do centro regional para decidir se você vai ser sócio ou não, porra, ou eu estou emprestando ou estou sendo sócio, se eu estou sendo sócio eu estou assumindo o risco, se eu estou emprestando, eu estou emprestando, eu quero o meu dinheiro de volta, certo? Então aqui já foi esquisito. Falta de seguros e taxas para economizar. Muitos centros regionais falam assim, não, a minha taxa de administração é de 70, 80 mil, mas eu vou tirar essa taxa aqui para você, fica tranquilo, e no contrato ele retira todos os seguros. Quais são os seguros? Que eu particularmente exijo. Conclusão de obra, desastre natural, falência concordada. Tá? Se não tiver isso, eu não faço o processo. Por quê? Se a empresa quebrar, você não recebe o dinheiro de volta e não recebe o seu green card, porque não foi concluída a obra, não foi gerado emprego, acabou. Se houver um desastre natural, um furacão, um tornado, e pode acontecer, tá? Se houver um desastre natural, sair voando, telhado, telha, botou concreto, foi concreto para tudo quanto é lado, parou a obra, vai atrasar. E se não tiver dinheiro para colocar ali na hora, vai atrasar mais. O seu green card está comprometido e talvez o seu dinheiro também. E o último aqui, né? Quando a gente fala em conclusão de obra, quer dizer o quê? Tenho 50 cotas GB5. Não arrumei as 50, arrumei 35. Ué, mas a obra vai ficar parada? Não. O seguro vai cobrir. Vai cobrir, depois ele se entende lá na hora que for vender a obra, mas ele vai cobrir, vai colocar caixa na obra, vai fazer a coisa acontecer, concluída a obra, gerou emprego, você recebe o seu green card, seu dinheiro de volta, você está tranquilo com o que vai acontecer, tá? Então, eu não faço processos sem esses seguros. Eu não indico centros regionais que não tenham esses seguros. E muitos seguros, muitos centros regionais, abatem da taxa de administração essa questão de seguro que você paga. Então, isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês, certo? Outra coisa, escrow account, ou seja, a conta onde você vai fazer o depósito e aquela conta tem que ser auditada e aquela conta tem que ser monitorada, eles muitas vezes colocam essa escrow account em nome da própria empresa. E aí ele tem total liberdade para gastar aquele dinheiro com o que ele quiser, inclusive com festa. Ou com uma viagem internacional, ou com o aniversário do filho, da filha, de 15 anos, né? Aquilo passa a ser de propriedade, eu não diria moral, né? Porque moralmente é errado fazer isso, mas ele faz o que ele quiser com aquela conta, tá? Então, eu também não gosto disso. Quando você vai fazer um investimento, você faz em uma financeira, que é gestora financeira, que vai ter auditoria financeira para te controlar, e essa gestora financeira transfere o dinheiro para a conta do centro regional quando necessário e mediante prestação de contas. Certo? Outro ponto aqui. Contratos indicados pelos advogados dos centros regionais. Como eu disse para você, para mim é antiético isso. Um centro regional indicar um advogado é antiético, na minha concepção, tá? Não sou ninguém para julgar isso, mas eu acho que é antiético, porque ele acaba entrando em conflitos de interesse. Se alguém me indica uma pessoa e eu tenho que processar aquela pessoa que me indicou, eu não vou processar da mesma forma, com a mesma consciência ou da forma mais técnica e profissional possível. Certo? Então, eu não gosto disso. Documentos vazios e inexequíveis. A gente vê muitas cláusulas leoninas nos contratos, tá? De alguns centros regionais. Ah, eu vou entregar a obra em 12 meses. Impossível. Prédio de 80 andares. Impossível. Tá? A gente vê isso acontecer, então fica fácil para vocês detectarem quando isso acontece. Minha opinião sobre isso. Bom, vamos lá. Na minha opinião, o EB-5 é, sem dúvida, o melhor visto que existe. Não tenho dúvida, tá? É o mais tranquilo, é o mais equilibrado, é o mais complexo, mas também é aquele onde você tem mais segurança. Há chance de negar um EB-5? Há chance de negar um EB-5, sim. Principalmente quando você fala em origem do dinheiro ou quando você fala em alguma restrição em nome da pessoa que está fazendo a aplicação. E às vezes a gente não tem como saber isso, tá? Então é possível ter sim uma negativa, mas é muito difícil ter uma negativa. Eu já vi acontecer, infelizmente, mas é muito difícil isso realmente acontecer, certo? É um visto onde as pessoas acabam não tendo aí muitas responsabilidades, se for no EB-5 passivo, aquele onde você faz o indireto, que é onde você investe em um centro regional, você não tem que fazer absolutamente nada, é só esperar o centro regional concluir o projeto. Depois de 5 a 7 anos, tá? Geralmente eles falam 5, mas pode se estender até 7, dependendo da situação. Eles devolvem o valor investido pra vocês, o que também não é uma obrigação, mas se você tiver um contrato bem amarradinho, isso também é uma parte tranquila de se fazer. Eles devolvem o valor pra vocês, os juros que eles pagam, a remuneração é realmente muito baixa, tá? Então isso é uma coisa que precisa estar na consciência de vocês. É uma aquisição de green card, ponto final, certo? Vou colocar uma outra situação aqui pra vocês, que eu falei que eu ia tocar nesse assunto, e eu acho que isso que vocês precisam entender. Vamos imaginar, hoje o valor, 900 mil dólares, tá? Você investe 900 mil dólares nos Estados Unidos, só que os Estados Unidos recebem pelo menos 2 milhões e 700. por quê? Quando você investe os 900 mil, fica ali 5 anos, vamos falar em 5, fica ali 5 anos, esses 900 mil vão gerar emprego. Se você pegar 10 vagas de emprego e multiplicar o minimum wage, 2.500 dólares por mês, mais taxas, tudo mais, vamos colocar 3 mil dólares por mês. Se a gente pegar esse valor, multiplicar pelos 5 anos, perdão, pega esse valor do minimum wage, do salário de uma pessoa, tá? O salário de uma pessoa mais taxas, 3 mil, multiplica por 10, tá? Porque são 10 empregos que você tem que gerar. Então nós temos aí 30 mil dólares por mês, vezes 12 meses, são 360 mil dólares por ano, certo? Que você vai ter de custo com empregados, só pra gerar os 10 vagas, ok? Quando você gera essas 10, você tem que gerar essas 10 por pelo menos 2 mais 2, lembra? 2 anos mais 2 anos que eu falei pra vocês. Então multiplica esses 360 mil por 4 anos. já estourou os 900 mil que você investiu, certo? Ou seja, a empresa tem que ser forte, tem que girar e tem que ter outros capitais entrando, por isso que eu falei pra vocês, capital particular, privado, capital de banco e capital de EB5, que senão não sustenta um projeto de EB5, tá? Ele precisa virar. Com isso, na hora que a empresa devolve o dinheiro pra você, você vai pegar os 900 mil de volta, certo? Já gastamos aí duas vezes, já gastamos 1 milhão e 800. Você vai receber os seus 900 mil de volta e aí você vai investir esse dinheiro aonde? No Brasil? Não. Você já tá com o Green Card, você vai investir aqui nos Estados Unidos. Então o país recebe esse valor pelo menos três vezes mais, tá? Essa é a realidade. Outro ponto muito importante, quando você faz o investimento e faz o seu ajuste de status e vem imediatamente pros Estados Unidos morar, o seu dinheiro tá ali investido. Ele tá gerando emprego, ele tá gerando desenvolvimento, ele tá gerando um monte de coisa. você vai vir pra cá e você vai precisar se sustentar. Você vai precisar trazer o seu dinheiro pra talvez alugar uma casa, comprar uma casa, seu filho vai estudar, sua esposa vai trabalhar e vice-versa, seu marido vai trabalhar. Enfim, isso já vai gerar uma riqueza. E quando você recebe os seus 900 mil de volta, você vai investir aquilo em outras coisas, porque geralmente você já tá estruturado. Você já comprou a sua casa, você já tem o seu carro, você já tem... você vai pegar aquele dinheiro e vai investir em alguma coisa. Você não vai torrar o dinheiro simplesmente no mercado. Então, acaba sendo extremamente importante para os Estados Unidos esse tipo de processo e esse tipo de investidor. Então, sem dúvida nenhuma, na minha concepção, é o melhor visto que existe hoje. É caro, mas é o melhor visto que existe hoje. Tá? Bom, pessoal, é isso. aqui estão nossos contatos. Quem tiver dúvida, questão, quiser esclarecer alguma coisa a mais, é só entrar em contato com a minha secretária, ela marca uma reunião e nós vamos esclarecer cada um dos pontos do EB-5. Por fim, aqui, quem não assistiu um vídeo que eu gravei aqui falando sobre EB-5 em áreas rurais, ou seja, eram pequenos ranchos que nós fizemos processos de EB-5, eu gravei dois vídeos desses contando dois cases que foram reais aqui do escritório, assistam, que foi muito bacana. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.